Olá, hoje eu gostaria de retratar aqui com vocês aquela passagem do cego Bartimeu, o cego lá de Jericó, levava uma vida sofrida, cheia de muitas limitações, para ele era muito mais difícil ser deficiente visual do que para as pessoas de hoje. Hoje, claro, um deficiente visual, um surdo, um paralítico, uma pessoa que tem uma deficiência qualquer que seja, ninguém queria ser assim, ninguém quer estar assim. Mas quando uma pessoa hoje é vitimada por esse problema, pelo menos ela não fica à mercê da sociedade. As tecnologias hoje ajudam a abrandar o problema, a amenizar o sofrimento. Tem-se lá um auxílio financeiro, não é grande, não é o que as pessoas merecem, mas pelo menos quando se tem algum problema desse tipo, não precisa ficar ali mendicando, se humilhando. Graças a Deus, tem associações que cuidam, que ajudam e isso, claro, facilita um pouco. É claro que a gente torce para que ninguém tenha essa deficiência, que um dia essas coisas não mais existam. Mas, infelizmente, enquanto vivermos neste mundo, testemunharemos essas coisas. Tudo fruto do pecado, não era para ser assim, mas já que é, agora temos que vencer este mundo, esperar a vinda do Senhor Jesus e nunca perder a nossa esperança de um dia habitarmos com o Senhor lá nos céus. aí não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais doença, deficiência, injustiça, perseguição, calúnia, nada vai ser uma vida eterna de paz, uma vida muito ativa lá nos céus. E é por isso que a gente tem que lutar com todas as forças do nosso coração para vencermos as dificuldades da vida, suplantarmos os obstáculos, encararmos os desafios de cabeça erguida, porque depois que vencermos a tudo aqui, aí o nosso lugarzinho já está reservado, está nos esperando. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, esse é o porto que nós almejamos, o porto da salvação. Voltando lá em Bartimeu, precisava mendigar, pedir para sobreviver, levava uma vida, vamos dizer assim, indigna para um ser humano, mas até aquele momento era assim que ele tinha que viver, era a situação que ele tinha de enfrentar. É como você, no momento é assim, o que você está passando é o que você precisa enfrentar. São contra essas hostes de maldade que se levantaram contra a tua vida que você precisa lutar, combater, guerrear, mas sempre sabendo que você não está sozinho, os anjos de Deus estão com você. O senhor dos exércitos vai do seu lado. Uma bandeira com a insígnia do amor está erguida e em nome deste amor você vencerá. Um dia, Bartimeu estava, como de costume, na beira da estrada, encostado ali num barranco, fazendo a sua mendicância, pedindo o seu pão, pedindo o seu socorro e de repente ouviu um grande barulho, uma movimentação de pessoas que não era comum. Não tinha lembranças de que tivesse ouvido isso antes. Ficou curioso, o barulho se aproximando, os passos cada vez mais pertos, aquele tropé de gente, como se um empurrasse o outro. Alguma coisa realmente estava acontecendo, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Haverá um barulho, o barulho dos ventos, como o Espírito Santo vim ao seu encontro para te libertar, para Deus deixar uma obra na sua vida. Bartimeu ficou curioso. O que está acontecendo? Quem é que está passando? É alguma autoridade? Alguém me diga. Disseram para ele. É Jesus Cristo, o Nazareno. Ele está passando. E muita gente o acompanhando. Ah, quando ele escutou esse nome, ele que já tinha, como muitas pessoas na época daquela região, ouvido falar do mestre, ele pensou rápido. Esse é o homem que já curou outros cegos, surdos, paralíticos, coxos, expulsos demônios, já devolveu a vida, ressuscitou pessoas. Eu vi falar que ele transformou numa festa de casamento a água em vinho. Coisas lindas esse homem faz. Tem a palavra da vida. Diz que é o Filho de Deus. Eu creio. E ele começou a gritar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E repetiu isso por muitas vezes, com muita insistência. Foi perseverante. Esse é o segredo. Perseverança. Persistência. Talvez até insistência. Alguém quis calá-lo. Não quis que ele incomodasse o mestre. Mas lá na frente, Jesus percebendo aqueles gritos, aqueles brados, aquela persistência, aquela ousadia, ele parou e pediu, tragam este homem até aqui. Aí alguém bateu lá no ombro de Bartimeu e disse para ele, Bartimeu, tem bom ânimo. O mestre te chama. E amparado, ele foi em direção ao mestre. Mas aqui, nessa passagem, um detalhe muito importante, um detalhe muito lindo. A primeira coisa que Bartimeu fez, quando foi chamado pelo Senhor Jesus, foi lançar de si a sua capa. Não a capa de um super-herói desses no desenho, nos filmes que a gente vê. Essa capa era o cobertor na noite de frio. Era a proteção contra o calor na volta do dia. Ele mendigava. Ele vivia pelas ruas. Quantas vezes não voltava para casa. Então aquela capa era tudo o que ele tinha. Era a sua proteção. Mesmo que estivesse lá suja, mal cheirosa. Mas era tudo o que ele tinha, antes de conhecer o mestre. Mas irmãos, amigos, depois que a gente conhece o nosso Deus, muita coisa que era a nossa segurança, a nossa falsa proteção, a nossa ilusão, a gente tem que lançar fora essas capas da gente também. Porque, quando conhecemos o Senhor, não precisamos de nada disso mais. Quando Bartimeu, aliás, foi chamado, ele disse para si mesmo, não preciso mais de você, capa. Minha falsa proteção. Até agora, tudo bem, você me ajudou. Mas foi uma ilusão. Você era tudo o que eu tinha, mas agora eu tenho um mestre. Eu sei que alguma coisa boa me acontecerá neste encontro. E foi o que aconteceu. Jogou aquela capa fora. Foi amparado, até chegar pertinho do mestre. E o mestre perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Que eu veja, mestre. A palavra foi muito simples. Então, veja. E Bartimeu viu, e o Senhor disse para ele, o que vai dizer para você, a qualquer momento. Tem bom ânimo. Fica em paz. A tua fé te salvou. E chorando de alegria por ver a luz deste mundo, diz a palavra que Bartimeu foi mais um, a entrar no meio da multidão e a seguir o nosso mestre Jesus. Então, digo através desta mensagem, que um dia aí na rua do teu coração, você ouvirá um barulho nas divisas da tua alma. Será o Senhor Jesus, o teu intercessor, que rogou, clamou ao Pai por você, que virá trazendo o milagre, a obra que você está esperando. Mas hoje você já conhece o Senhor e eu sinto de dizer para você o seguinte, quer vir ao encontro do Senhor, sabe quem Ele é? Lança de si a sua capa também. Isso que te dá uma falsa proteção. Isso que te dá uma falsa ilusão de que as coisas estão bem. Retira de ti a capa do medo. Retira também de ti a capa da incerteza, das dúvidas. Retira de ti a capa dessas ilusões que te fazem pensar que está tudo bem quando você está amparado por alguma coisa desta terra, desta vida. Não foi a à toa que Timóteo falou por um conselho de Paulo aos homens deste mundo que não colocassem as suas esperanças nas coisas dessa vida, mas em Deus. Bem-aventurado é aquele que coloca a sua esperança em Deus. se desprende das capas dinheiro, materialismo, invejas, cobiças, medos, incertezas. Tira essa capa. Você não precisa mais dela. Você já tem o Senhor Jesus. Você não precisa de capa. Você precisa de um manto. Um manto que te protege de verdade. Te protege da chuva, dos ventos, das tempestades, do sol ardente, das noites frias, das perseguições dos homens, das calúnias, das invejas, das contendas. que esse manto que esse manto te cubra agora é a palavra de Deus. Aquela que nos protege, a asa que nos dá repouso, a asa que nos dá esconderijo, proteção e descanso. você está vivendo um momento de treva, um momento de incerteza, mas o Senhor Jesus está passando e vai te perguntar o que você quer que eu te faça? Quero ver a luz da esperança, Senhor. Quero vencer. e olha, entenda o modo de o Senhor trabalhar. Não fique triste porque numa situação semelhante a sua, o Senhor veio de pressa para mim e para você está demorando. Na Bíblia Sagrada, na história bíblica, são relatadas quatro curas de cegos. Viu como foi a cura de Bartimeu? O que você quer que eu te faça? Que eu veja, mestre. e ele viu. Para aquele outro cego de nascença, ele cuspiu na terra, fez um lodozinho, uma lama, aplicou nos dois olhos daquele cego, vá até o tanque de Siloé e se lave. Aí você vai ver, olha que diferença, que trabalho, mas ele cheio de fé foi até aquele tanque e se lavou e foi curado em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem aquele outro de Bethsaida, o Senhor cuspiu diretamente nos olhos dele e ele viu. Para aqueles outros dois, o Senhor Jesus só tocou e eles foram curados na hora. Então o Senhor tem um jeito de trabalhar e eu te digo agora, para encerrar essa mensagem, o Senhor vem aí com grande poder e glória para trabalhar na tua vida e para te colocar em liberdade. lança de si a sua capa e vá ao mestre de mãos limpas com fé e esperança no seu coração e a sua vitória será muito grande. Hoje é uma luta, mas amanhã será um grande testemunho a ser contado e relembrado por muitos. Deus seja louvado!